Boa tarde, uma hora e 33 minutos no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Ali o Laércio já apertou o biloto mostrando as formas como você pode acompanhar o programa. Como você pode acompanhar o programa pelo Instagram, Facebook, Youtube. Tem o WhatsApp que é o 999891042. As pessoas que podem, que quiserem acompanhar a produção jornalística da equipe da TV Gazeta. É só apontar a câmera do seu telefone celular para aquele QR Code ali. Você participa de um grupo de discussão. É muito bacana. Se você tiver essa disponibilidade, vale a pena para você saber como é que está o ritmo das coisas que estão sendo produzidas aqui pela equipe. Olha, eu preciso da sua participação porque hoje, nos dois primeiros blocos do programa, nós vamos conversar. Ele é uma figura que já esteve aqui algumas vezes. E sempre quando ele vem, tem coisas importantes a dizer, sobretudo para o trabalhador, agrícola e base familiar. Correto? Josimar Ferreira do Nascimento, presidente do Sindicato dos Extrativistas e Trabalhadores Assemelhados, né? Presidente do Sindicato dos Extrativistas e Assemelhados do Acre. É conhecido como Josa. Tem discussão importante que essa categoria teve recentemente com a direção do ICMBio. que estava na pauta, a atuação desse instituto, lá na Resex Chico Mendes, com aqueles velhos problemas, né? Os problemas são velhos, não tem problema novo. A novidade seria se nós conseguíssemos uma solução para esses problemas velhos. Só que nós não temos conseguido. Para conseguir solução, a gente precisa conversar. E foi isso que teve recentemente uma conversa, uma coisa assim, parece que foi aquele tipo de conversa para lavar roupa suja, não é? E houve reconhecimentos de parte a parte. Vamos conversar com Josa sobre isso. Excessos de lá, excessos de cá, vamos ver como é que dá para ficar. Foi um pouco esse o espírito, não é? Alguma coisa precisa mudar ali, na relação, para que a situação fique menos tensa possível. Porque em um cenário em que a vida do pequeno produtor, do pequeno produtor não, que isso não existe, né? Eu levei um puxão de orelha outro dia de uma pesquisadora da Embrapa, né? Olha, não tem pequeno produtor, tem produtor de base familiar. Então, tudo bem, se a vida do produtor agrícola de base familiar já não está legal, você imagine isso, o cenário econômico associado a uma espécie de medo, né? Por conta da ação de alguns agentes ambientais. A gente não pode ter esse ambiente. Não é bom para ninguém. Mas vamos conversar com Josa daqui a pouco, tá bom? Porque agora eu tenho um recado importante para você. No aniversário de 49 anos do Açaí, a festa é em dobro e está repleta de preços ainda mais baixos e prêmios dobrados. São dois prêmios de um milhão de reais, duas casas próprias, dois anos de compras grátis e prêmios instantâneos por dois meses, todos os dias, direto de caixa. Para participar é muito fácil. Faça já o seu cadastro na promoção de aniversário pelo aplicativo Meu Açaí, pelos tótens das lojas, pelo site ou pelo WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite na promoção para você poder participar. E a cada 200 reais em compras, você ganha um número da sorte. Informe no caixa o seu CPF ou o CNPJ da sua empresa e pronto. Você já está participando. E comprando das marcas participantes ou pagando com o cartão Passaí, você aumenta as suas chances. E também se cadastrando na promoção pelo aplicativo Meu Açaí, você também ganha mais um número da sorte na sua primeira compra. Se você já tem cadastro no aplicativo, lembre-se que ainda assim é preciso dar o aceite na promoção para poder participar. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro o açaí. A sua chance de ganhar e economizar muito, aproveite. Muito bem. Bom, vamos aqui. São uma hora e 38 minutos no Acre. Vamos conversar com o Josimar, o Josa. Josimar Ferreira do Nascimento. O Josa. Josa, boa tarde. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todos os telespectadores do seu programa. E agradecer aqui mais uma oportunidade que você tem nos colocado, a TV, para a gente esclarecer alguns fatos em relação à nossa categoria. Eu acho importante, Josimar, eu destaquei na apresentação da sua conversa, esse diálogo que vocês tiveram com a direção do ICMBio aqui no Acre. Eu queria que você explicasse para a gente, detalhasse onde foi essa conversa, quando foi e qual foi o espírito. O que ficou encaminhado nessa conversa? Porque foi uma espécie de lavagem de roupa suja. Eu acho que eu não exagerei quando eu falei isso, não, né? Não, exagerou de maneira nenhuma. Essa conversa, a gente já teve uma primeira logo na gestão do ICMBio, quando assumiram a nova direção. Foi mais ou menos no meado de mês de junho, julho, por aí assim. Nós tivemos uma conversa com eles para poder dizer qual era, ouvir deles como é que estava o tom. Porque já chegavam muitas reclamações da parte dos extrativistas, moradores dentro da reserva, da forma de atuação. Então, a gente, como sindicato, a gente foi até dentro da reserva para a gente averiguar a situação, onde a gente encontrou vários relatos de famílias chegando até o sindicato, amedrontado, da forma que o ICMBio estava chegando. E colocando as famílias, tipo assim, uma espécie de carrasco, colocando as famílias ali sob pressão por a família ter cometido um erro. Então, a gente foi lá, marquei uma conversa, tivemos uma conversa bem aberta com a direção e ficou para a gente encaminhar. Só que tivemos uma reunião dentro da reserva, a direção do ICMBio acompanhou, lá onde tinha vários moradores, todos nervosos também, quando vira a presença do ICMBio. E a gente ali, tivemos uma conversa aberta com eles, para poder entender o ciclo de gestão que é do ICMBio, a forma de tratamento. O que é o plano de gestão da reserva Chico Mene? Então, ali é onde a gente detectou que o que está faltando é no nosso país, Itá, existe primeiro aquela lei da punição. Primeiro é o puno para depois orientar. E a gente viu essa falha. Que o plano de reserva que está aqui, o plano de utilização da reserva, aonde isso aqui é um estatuto da reserva. Deixa eu ver aqui, será que o Egli pode ajudar aqui, Egli? Aqui está, olha. O Ministério do Meio Ambiente é um documento oficial. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Reserva Extrativista Chico Mendes. Plano de utilização da Reserva Extrativista Chico Mendes. Esse plano, ele foi elaborado, né, e foi tornado público por meio de uma portaria, portaria número 60, de 28 de agosto de 2008. Olha, é como se fosse uma cartilha, para que você esteja fazendo parte dessa comunidade, da Reserva Extrativista Chico Mendes. Para você estar ali, você precisa obedecer ao que rege, ao que diz essa cartilha aqui. Bom, e aí, o que foi que vocês falaram? E aí, quando você tem uma cartilha dessa, ela tem dois lados. Ela tem os dois lados. Ela serve como orientação, para mim, me manter dentro da Reserva, mas também tem a obrigação do gestor da Reserva. Quem é o gestor da Reserva? O ICMBio. O ICMBio é que administra a Reserva. Então, se ele é o gestor, ele não pode se ausentar. Ele tem que estar lá, levando a orientação, levar o social para dentro da Reserva. Nós visitamos a área da Reserva, dentro da parte de Rio Branco, onde tem três gerações de famílias analfabetas por falta de escola. Falta de escola. Não tem ramal. Então, isso em si já é uma falha do ICMBio. Uma falha do ICMBio. E aí, outras comunidades, dentro da Reserva também, na parte do São Francisco do Irassema, onde a escola está lá, abandonada. Também, as crianças, muita criança, não tem adultos querendo estudar. As mães de famílias, tudo novas, quase de 20, 22 anos, casadas, mas não estudaram, não sabem ler, não sabem escrever. Então, a gente vê o tamanho da falha. Cadê o social? Porque, quando se cria uma reserva, ali é para manter as pessoas lá dentro, não derrubar a mata, não desmatar. Mas, eu tenho que dar condição para aquelas famílias sobreviver. Eu não posso pegar hoje, é sobreviver dentro da reserva cortando seringa e também ajuntando castanha. 15 reais a lata de castanha. Como é que eu vou sobreviver? Então, aí é onde a gente puxou uma discussão, que eu queria entender a parte do ICMBio, por isso que nós fomos até lá conversar com eles. A gente quer saber para que serve o fundo da Amazônia. Que se fala tanto em fundo da Amazônia. E ele não consegue chegar na ponta, não é isso? Ele não consegue chegar e beneficiar o trabalhador. Ele não consegue beneficiar quem está dentro da reserva. Alguém está levando vantagem disso. Porque quem está lá não tem acesso à educação, à saúde, à escola, o lazer, não tem condição de formar um filho. Porque, eu até coloquei assim, na última reunião que nós tivemos aí na sede do ICMBio, que nós estamos vivendo uma fase de escravidão. Colocaram as pessoas ali na reserva e não dão as devidas condições. O que é que acontece? Quando você coloca uma pessoa, o gestor aqui da TV Gazeta, coloca você aqui, mas não lhe dá uma condição, você vai ter que arrumar uma condição da sua forma para você trabalhar. E é isso que aconteceu ali na reserva. As pessoas estão lá, mas devido a que não tem assistência devida, o que é que eles fizeram? O melhor meio que nós temos que ter é criar gado. E gado dentro da reserva é proibido criar gado. Só pode criar 30 cabeças. O que é que as pessoas fizeram? Precisa sobreviver. Eu preciso dar condição para os meus filhos. Eu preciso trazer o alimento. Eu preciso fazer o quê? A minha castanha não dá resultado. Porque eu vou levar, não tenho acesso para transportar. Ficar lá no mato, para tirar no verão ela já está seca. Aconteceu lá nessas regiões que a gente for, pilhas e pilhas de castanha, acumulado dentro do mato, porque as pessoas não tiraram. Se estragando. Estragando, porque o preço é baixo e não tem como escoar. Então, aí as pessoas, o melhor meio é fazer o quê? Criar gado. E o ICMBio, durante esses seis anos aí, tiveram muito ausente. Tem lugar que o ICMBio nem apareceu. Agora, é preciso reconhecer também, e eu acho que nesse aspecto, você vai concordar comigo. nesses últimos seis anos, foi quase que pelejado, o governo federal quase que pelejou para acabar com institutos como o IBAMA e o ICMBio, eles foram fragilizados na unha. Você se lembra disso? Com certeza. Correto? Então, assim, a gente precisa, a gente não pode esquecer disso, que nos últimos seis anos, o governo federal enfraqueceu IBAMA, ICMBio e qualquer outro órgão que viesse a fiscalizar reservas extrativistas, unidades de conservação, qualquer coisa do tipo. Isso eu não exagero, é um fato. Você está corretíssimo, quando você coloca isso aí, que nem eu falei, esses seis anos, mas também, quando você coloca os seis anos e a gente concorda com isso aí, mas eu agora vou voltar a ter atuação, mas eu também preciso ter a cautela para mim poder saber chegar, porque não foi culpa das pessoas. Sem dúvida. Foi culpa do sistema político que estava aí. Então, aí, dessa forma que estava aí, eu vou ter que fazer o quê? Um novo modelo para mim poder chegar, conversar com as pessoas que estavam lá, que desmataram além da quantidade. É raro, é raro. A gente também aqui sabe que a floresta em pé, ela dá mais resultado, porque abrange toda a humanidade. Todos nós vamos precisar disso aí, da água, do ar puro e tudo. Mas eu preciso também lembrar que lá dentro tem pessoas que precisam sobreviver. E aí, o que acontece? O camarada, ele tem cinco filhos. Aí o filho cresce, acompanhando o pai, cortando seringa, apanhando castanha. Há 18 anos, arrumou uma esposa, o pai dá, meu filho, bota teu roçado ali. O pai já está com as 30 desmatadas. Aí o filho bota um roçadinho ali, de uma quitada de terra ali, para sobreviver com a esposa. O ICMBio desce lá e bota a multa. E é uma multa pesada. Uma multa pesada. Aí eu cheguei e fiz a pergunta para o ICMBio. Então, isso quer dizer que eu, quando o meu filho se casar dentro da minha propriedade, o que ele soube fazer, não tem educação, foi trabalhar na castanha, na seringa. Ele casou, eu tenho que pegar ele. Não, meu filho, agora você não pode ficar dentro da minha propriedade mais. Eu tenho que mandar para a cidade. Para a cidade. Na cidade, ele não conhece. Ele vai fazer o quê? O cara ou vai passar fome, ou vai entrar na marginalidade, ou vai entrar no mundo do crime, ou vai morar debaixo da ponte. Ou senão vai virar aquelas pessoas que ficam pedindo, porque ele não tem condição. Então, é isso que a gente vê. Quer dizer que aqui dentro desse plano que você leu aí, está falando que a reserva é para filhos e netos, e para gerações futuras. Mas como é que eu posso fazer isso se eu não posso dar um pedaço de terra para o meu filho e dar a minha colocação? É. Olha, a gente precisa... Deixa eu só colocar aqui uma situação que eu acho que, às vezes, nós mesmos ou não entendemos, ou nos esforçamos para não entender. Por exemplo, vamos supor, eu estou lá na reserva Chico Mendes há 35 anos. Aquele bocado de terra em que eu vivi, em que eu vivo, não é meu. Não é meu. Não pertence, não é propriedade privada minha. Aquilo ali é uma terra da união. não é isso? Só que só isso que eu falei agora, isso já dá uma dor de cabeça para muita gente. É o que eu falei. Ou não entende, ou a gente peleja para não entender isso. Porque a gente entende, olha, não, na terra do meu pai, lá na Rezeca Chico Mendes, eu ouço muito isso, não é do seu pai. Aquela terra, digamos que ele está tomando de conta. É um beneficiário. Ele é um beneficiário. Agora, isso é um ponto. Agora, o que você está trazendo é que a direção, a nova direção do ICMBio, agora sobre uma nova direção na presidência, tem um novo presidente, você percebeu que mudou o tom ou não? Você achou que o pessoal está meio arredio, continua meio arredio. Que impressões você teve? É, a gente ficou até, assim, meio, também um pouco meio nervoso quando a gente estivemos conversando lá com eles, porque a gente viu o tom como é que estava. As pessoas estavam com medo mesmo? Estavam com medo. As pessoas estavam com medo, lá teve desabafo, mãe chorando com criança, né, pessoas que, o ICMBio entrou lá dentro da casa do camarada, levou todos os dados dele, documentos, anotações que ele vendia o gado dele, fazia anotações dele. Para compor um inquérito, vamos supor, imagina. Sim, mais ou menos isso. Então, o que a gente viu que o tom que a gente queria fazer com o ICMBio, eu falei para eles, ó, o que a gente não quer é esse tom. Vocês são gestores e as pessoas que estão lá são trabalhadores e nós vamos sempre defender os trabalhadores. O que é que a gente quer? Entre um gestor e um trabalhador precisa ter o quê? Um laço de amizade, precisa ter a compreensão, o respeito entre ambos. para que eu possa chegar na tua propriedade com educação, saber que você errou, mas dizer assim, ó, meu amigo, você errou, mas agora vamos fazer aqui. Tem um modo de consertar? Temos. Tem a área que está embargada, o que é que eu posso fazer? Porque a área embargada, embargou ali, lascou. Lascou. Só tem um meio para desembargar, é você fazer um plano de reflorestamento. Então, tem condição de fazer isso. E tem um custo. E aí, onde vai ser preciso, ó, elaborar um projeto para poder levar um safre, fruticultura, plantar lá alguma coisa para que a pessoa possa sair daquele embargo, que ele possa movimentar de novo. Então, as pessoas lá estão dispostas a fazer isso. E a gente colocou para o ICMB, e vocês estão dispostos a fazer essa parceria? O rapaz disse que está disposto, inclusive vai procurar SEMA, chamou a gente do Simpasa, chamou a CUT, a Lisiane, para fazer parte desse processo, para a gente caminhar junto. E está ajudando eles também nesse processo. E a gente falou, daqui para frente o que a gente não quer é essa forma de truculência, porque isso aí não vai beneficiar ninguém. Ao contrário. Vai criar mais transtorno dentro da reserva. Transtorno e uma história que a gente já sabe o final, né? em alguns aspectos, a gente já sabe como é que vai terminar. Com certeza. Inclusive, teve uma situação agora há pouco, agora, antes de a gente ir na semana, estar com duas semanas no Fulmular, onde o ICMB chegou, estava na casa do sogro, o rapaz tinha ido procurar um bezerro que a onça tinha pegado, chegou lá, encontrou uma cobra comendo a CUT, ele deu um tiro. O pessoal entrou de mata dentro, achando que o cara estava revidando, chegou lá, o cara se assustou, aquelas pessoas tudo de preto, com capuz e tudo, o cara saiu correndo dentro da mata e os caras meteram o fumo atrás. Sorte que não pegou. Já bem que os cabos eram ruins de mira. É, agora, isso é forma de acontecer dentro da... Não, não é. Isso não é forma. E o que a gente preza é para que evite criar uma situação que para o futuro possa ter um derramamento de sangue dentro da reserva, que nem você já falou aí. Exatamente. E é isso que a gente não quer, porque as pessoas já têm falado muitas vezes, eu trabalhei com muita dificuldade, tudo o que eu tenho aqui está aqui dentro. Então, vamos chegar no consenso, vamos conversar, dialogar, porque, deixa eu te falar, precisa também, tem parte de responsabilidade do município, do governo do estado e do ICMBio como gestor. Não adianta que... Não é uma responsabilidade exclusiva do ICMBio. Não, é. O estado e os municípios também têm o que fazer ali dentro, né? Porque se o estado e o município não faz, o ICMBio como gestor entra no Ministério Público, o federal cobra a política pública que chegue lá para fazer uma parceria para levar, beneficiar as pessoas lá dentro, a beneficiar os jovens, as pessoas que estão lá dentro, porque senão o futuro da reserva Chico Mãe está comprometido, se isso aí a gente não chegar nesse denominador comum. Josa, vamos para o intervalo, a gente vai continuar a conversa com o Josa do Simpasa, o Sindicato dos Trabalhadores Extrativistas, logo após o intervalo. Música Música